olá meus caros mais um vídeo nessa merda se muitos quer saber quem é cronos é mais um personagem é um personagem que invetei sem muito ou um enfim basicamente ele está envolvido com o passado do Godzilla Rage Across Time ou rat só porque eu botei a sigla e não é rat de virado é rat só para uma sigla enfim basicamente eu fez personagem para um belo antigo eu não tenho ideia nenhuma de como criar histórias normais ou assim é alguma coisa tem que vir na cabeça e não foi diferente eu pensei mano que já que estou falando react eu acho que vou criar o passado porque eu sou assim crio para sal de personagens que pode nem ser envolvente tio assim e aqui tá um motivo do por que eu fiz personagem meio que foi inspiração disso aqui não tem uma imagem mas não tem não sinto muito é isso aí enfim foi foi por uma imagem escrito me inspirei nessa imagem não nessa imagem sim na imagem que ele fez de inspiração para fazer sal ser que é a imagem do de um outro designer do final do final goji bem ainda assim o personagem que ele fez foi bem criativo até e bem melhor que os meus até porque geralmente eu pego com uma coisa precisar para ver se combina né ou às vezes tem que fazer decisão para ver para diminuir o cabelo para combinar com o design como também é foi feito na própria océria do meu cronos esse é o cronos dele e basicamente ele mandou essa mensagem eu falei que eu fiz a inspiração dessa se é que ele me mandou eu dou pelo instagram só que aí tem um porém um bando de eu não queria xingar vocês foi mal cegos com vocês não leiam a descrição mesmo título dizendo leiam a descrição inferno é incrível saber que tem um monte de pessoas que não faz isso mas enfim de novo não é xingamento eu só tô falando porque né muitos não falam isso e eu sou bem diferente de muitos e também como eu queria fazer o passado do é fazer o passado do Godzilla Rage Across Time eu tive essa ideia de pegar a inspiração não é original nem um pouco mas ainda assim foi até que uma boa jogada aí troquei a história desse vagabundo e como é que traumatizou o Godzilla o Godzilla que matou os deuses do Olimpo bem foi isso espero que tenham gostado e tchau 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 tchau